E aí pessoal, tudo bem com vocês? Broto Batista, pessoal, eu gosto de mostrar as coisas boas do Grajaú E ó, não é diferente, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui ó, e aí, tudo bem? Tranquilo? Ó, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui a Dega do Urso, pessoal, que legal E eu já fiquei sabendo, lembrando de vocês, vocês podem pedir aqui ó, entrega em qualquer lugar do Grajaú, tá? Ó as motos aqui, tem aí, tem bastante motos, falam que tá na entrega, tá pessoal? Bem legal E eu fiquei sabendo uma coisa na internet aqui, eu vim ver se é verdade mesmo, porque eu acho que é mentira isso aí, tá pessoal? Que eu vim ver aqui ó, você pode dar uma passadinha aqui, me conhecer meu parceiro aqui ó E eu fiquei sabendo, Urso, eu fiquei sabendo que você vai trabalhar no Natal e no Ano Novo, é verdade? É Ó, fiquei sabendo que ele vai trabalhar no Natal e no Ano Novo, pessoal, então quer dizer, mas Broto, como assim? No dia? É no dia, ele falou que não vai fechar então Ó pessoal, não sou eu, tá? Ele tá falando, ele falou que vai trabalhar no dia do Natal e no dia do Ano Novo Não fecha, pessoal, ainda mais que vai até 10 horas, 10 da manhã abre aqui e até 10 da noite Só que no dia do Natal vai estar no sacola Até as 10 Até as 10 É, porque ele também tem que ficar com a família também, né mano? É, das 10 da 10 Pessoal, e pra quem não conhece aqui o Urso aqui, tá pessoal? Ele, é o moleque, tem quantos anos você tem aqui, Urso? Você tá aqui, você tá aqui, quantos anos mais do que você tá aqui? 6 anos 6 anos já? Oi gente, o moleque é mó guerreiro, tá ligado? Começou aqui, ó, se você ver como é que era antigamente aqui E agora como é que tá o negócio lá todo, ó, cheio de bebida agora E até a André que pede bebida pra ele de vez em quando, né? Até a André que liga pra cá e pede Então pessoal, vou ficar na sua casa aí, ó, pega o telefone Pega o telefone aqui, ó, bem legal, e entre em qualquer lugar, beleza? Todo tipo de bebida, né, ô? Você tem Facebook também? Facebook? Facebook, tem site Tem Instagram também? Pessoal, adegadurso é www.adegadurso.com.br www.adegadurso.com.br Então pessoal, tem site também Então, ó, dá uma atenção aí, ó A partir de hoje, eu apresento pra todo o Grajaú A adega do Urso, tá? Que vai tá no Natal e no Novo trabalhando aí, ó E todos os dias tá funcionando aí Você pode pedir pelo iFood também AiFood também, ô? AiFood não AiFood não, mas pelo... A série da Pix também Tá bom pessoal, então é isso aí Adivou com vocês, tá bom? Falou Tamo junto e tchau Fui